Por isso que eu falo oportunidade é muito importante Irmão, você pode ser o melhor jogador de futebol do mundo Você pode ser melhor que qualquer um Se o clube não te chama, você vai ser o melhor jogador de futebol na sua casa A galera ali vai olhar e falar Pô, você era bom, mas nunca teve a oportunidade de mostrar Então, se a porta não abre, nada acontece Você continua sendo o melhor do seu ofício, seja ele qual for Mas ninguém vai saber, você vai estar dentro da sua casa Provavelmente você vai acabar fazendo outra coisa